Já imaginou como seria a sua vida se não tivesse o domínio da leitura e da escrita? São práticas comuns no nosso dia a dia. E o que dizer das dificuldades de quem ainda não foi alfabetizado? Pois é, Adriano, olha, poder ler e escrever é um ato transformador. Por isso, uma data foi instituída pela ONU e a Unesco em 1967, justamente para fomentar a alfabetização em vários países. Aos 67 anos, Pauletti teve uma de suas maiores conquistas. Aprendeu a escrever o próprio nome. Coisa pior que tem, você chegar no lugar e mandar você assinar, você tem que pôr o dedo naquela tinta. Agora não, eu chego e assino. É a coisa melhor do mundo. Eu chego e assino e eu mesmo sinto orgulho de mim. Orgulho compartilhado pela colega de turma, que voltou a estudar aos 76 anos. Ah, que eu já aprendi a ler, que eu já sabia, mas eu esqueci. Voltei a aprender a ler, escrever, não bem, mas escrevo, sabe? E faço algumas contas. Elas fazem parte do programa de educação de jovens e adultos que abrange mais de 9 mil alunos de Belo Horizonte. A modalidade de ensino é destinada ao público que não completou ou não teve acesso à educação. Aqui na capital mineira, mais de 50 mil pessoas não sabem ler e escrever. Os dados reforçam a importância da alfabetização no país. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua mostrou que cerca de 11 milhões de brasileiros a partir de 15 anos não são alfabetizados. A alfabetização, Gabriele, é uma tecnologia. E é direito do ser humano se apropriar de todas as tecnologias que a humanidade desenvolveu. É uma tecnologia que garante que a gente seja capaz de ler e de escrever num mundo que é quase que completamente letrado. Para além do aspecto social também, na dimensão biológica, muitos pesquisadores da neurociência, da medicina, vêm investigando a melhora da conectividade cerebral, o desenvolvimento da memória. Graças aos estudos que Joaquim, de 72 anos, conquistou a independência na hora de ir ao mercado. Antigamente, a gente chegava na partilheira, não sabia o preço quanto custava o arroz, o feijão. E hoje a gente sabe, né? E é bom demais.